Ai amor, eu tô tão cansada da festa. Sabe o que eu acho que eu tô precisando? Sentar em tu, amor. É o que, Amanda? Eu tô precisando sentar em tu. Eu acho que tu tá e beba ainda, Amanda. Tô não. Tu tá pegando numa cadeira, tem outra cadeira aqui, tem uma coisa que se chama sofá, tem uma coisa melhor ainda que se chama cama, tu pode deitar, vai-te embora, tem que tu pesada desse jeito. Amanda, tu sentava no meu colo, quando tu ainda era nova, que tu pegava 40, 50 quilos, mas com esse peso, tu sentar em mim, tu quer esmagar minhas pernas. Menino, tu ainda vai dizer que eu tô forte. Que no caso, tu não tá aguentando mais não, né? Não é que eu não aguento, é que você tá muito além da minha estimativa. Tu sabe o que eu... Tu entendeu o que eu quis dizer? Não, né? Porque primeiro que tu é muito lesado. Segundo que já que eu tô pesada, é melhor tu deixar eu sentar nos outros. Então, deixa eu sentar nos outros. O que é que tem a ver a coisa com a outra? Tô dizendo a você que tem lugar pra você sentar. Eu não quero sentar no sofá, eu quero sentar em você.